Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up of the Peixoto, o delevlog no Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e primeiro vídeo da semana, falamos de bilheterias nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo, quem ficou primeiro, quem ficou segundo, como é que ficou a batalha das colherias. Mas antes de entrar no tema, tenho um recadinho pra você, segura aí, rapidinho. E esse vídeo é trazido pra vocês graças à parceria com a MetaTV. A MetaTV é uma nova maneira de curtir conteúdo e entretenimento digital. O serviço tem mais de 400 canais brasileiros e internacionais, colegiores e português e dublagem, para que você possa assistir aos canais ao vivo que quiser, quando e onde quiser. São vários canais ao vivo com resoluções HD, FHD, 2K e 4K. Por isso eu vou passar pra vocês o código de teste exclusivo da MetaTV, especialmente para inscritos do 4 coisas. O código está na tela e oferece 7 dias gratuitos. Para usuários de Android, basta baixar o aplicativo através do link que está no comentário fixado. Lembra de inserir o código durante o registro para ativar a sua avaliação gratuita de 7 dias? Você ainda ganha a entrada exclusiva para um grupo de usuários, onde todas suas dúvidas poderão ser respondidas em tempo real. Aproveite, MetaTV. End of Intermission. Muito obrigado por apoiar o 4 Coisas e os nossos parceiros que trazem esse vídeo até vocês. Bora falar de bilheterias então, porque esse fim de semana foi o fim de semana dos Caça Fantasmas. Caça Fantasmas Apocalipse de Gelo faz primeiro lugar e faz uma boa bilheteria. E apesar de já ter estreado esse fim de semana nos Estados Unidos, o novo Caça Fantasmas, o Apocalipse de Gelo só estreia no Brasil dia 11 de abril, tá? Vai estrear aqui duas semanas depois dos Estados Unidos, três semanas depois, então tem que aguardar um pouquinho. Estou falando aqui porque às vezes está olhando aqui, foi o primeiro lugar nos Estados Unidos, já está no cinema, não vi nada, não viu porque ainda não estreou no Brasil. A estratégia aqui é estrear um pouquinho mais tarde. Caça Fantasmas então, Frozen Pyre, Apocalipse de Gelo no Brasil, faz 45 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Em segundo lugar, Duna parte 2 com 17 milhões e 600 e Kung Fu Panda cai, vai para trás de Duna, ficou em primeiro, agora cai para terceiro. Duna faz o X, mas sem mais fôlego para acompanhar um lançamento como Caça Fantasmas. Kung Fu Panda fez 16 milhões e 799. Em quarto lugar, Imaculate, que é um lançamento. E em quinto lugar, Arthur the King cai para o quinto lugar, estava em terceiro, faz 4 milhões e 360. Late Night with the Devil, em sexto lugar, fez 2 milhões e 833, mas um lançamento pequeno. Imaginary faz o sétimo lugar com 2 milhões e 800 mil. Love Lies Bleeding, está em oitavo lugar com 1 milhão e 586. Cabrini, em nono lugar com 1 milhão e 428. E Bob Marley, One Love, vai se despedindo da lista. Fica em décimo lugar, ficou em sétimo lugar no seu sexto fim de semana. Atualmente é o filme, há mais semanas em cartaz, ainda no top 10. E agora vamos falar de bilheteria nos Estados Unidos. Vamos falar de bilheterias domésticas. Segura aí. Nas bilheterias domésticas, Duna ainda é o filme mais visto do ano. Duna parte 2. soma 233 milhões de dólares nos Estados Unidos. Seguido de que o Fupananda 4, que foi o adversário de Duna durante essas duas semanas, fez 133 milhões e ficou em segundo lugar. Bob Marley, One Love, faz 95 milhões em terceiro. E Wonka, só em 2024, faz 85 milhões. Patos, fez 72 milhões. Também é um filme que estreou em dezembro. Em 2024, faz 72. E Mean Girls, Garotas Malvadas, também faz 72, mas não consegue ultrapassar Patos. O Beekeeper, fica em sétimo lugar com 66 milhões. Todos Menos Você, em oitavo lugar, com 103 milhões. Aquaman, o Reino Perdido, ainda consegue se segurar aqui na nona posição. Somente em 2024, fez 48 milhões. E Argyle, em décimo lugar, com 45 milhões e 207. Se você está me perguntando, Caça Fantasmas, o Apocalipse de Gelo, já tem 45 milhões e 200. Falta pouco, 7 mil dólares. Então, a nossa altura, Caça Fantasmas já ultrapassou Argyle e já fica em décimo lugar, atrapalhando aí as chances da Universal de figurar na liderança da Batalha das Escuderias. Falar em Batalha das Escuderias, como é que ficou Batalha das Escuderias? O Donat, desde o último fim de semana. Continua com a Warner Bros. em primeiro lugar, com três filmes. Duna Parte 2, Wonka e Aquaman e o Reino Perdido. Depois, a Universal tem Kung Fu Panda 4, Patos e Argyle. Depois, vem a Paramount, que tem Bob Marley, One Love e Garotas Malvadas. Em seguida, a MGM, com Big Keeper, fechando a lista. A Columbia Pictures, Sony, tem Todos Menos Você. Lembrando que a Sony vem chegando com mais um filme. É possível que pule algumas posições e fique no meio ali do segundo, terceiro lugar, no fim de semana que vem, já com Caça Fantasmas entrando na lista de filmes da Sony. Sony, então, vai pra dois filmes na semana que vem, com certeza. Bora falar agora de Brasil. Como ficou o novo Brasil? Aqui na casinha, será que deu Farofeiro de novo? Não foi dessa vez. Farofeiro, os dois, cai duas posições e perde pro Kung Fu Panda 4, que no Brasil fez a melhor bilheteria do fim de semana. The Chosen, os episódios da série, só que exibidos no cinema, também estão sendo bem aceitos pelo nosso povo. E ficou em segundo lugar. Os Farofeiros 2, cai pra terceiro lugar, mas é um filme já que é um sucesso nacional. Tem 20 milhões de dólares arrecadados, fez um milhão de pessoas assistindo. Muito bem Os Farofeiros 2. Duna Parte 2 fica em quarto lugar. Imaginário Filme, Imaginary, fica em quinto lugar. Sexto lugar, Uma Vida ou Filme. Em sétimo lugar, Pobras Criaturas. Em novo lugar, O Menino e a Garça. Em oitavo lugar, Desespero Profundo. Em décimo lugar, Todos Menos Você. Agora é hora de falar de bilheterias internacionais. Contando todas as praças do mundo inteiro, como é que ficou. Duna Parte 2 ainda é o filme mais visto no ano de 2024. Tem 574 milhões, vai se aproximando dos 600 milhões de dólares. Vai chegando lá, querendo morder o primeiro bilhão do ano. Não sei se tem fôlego pra chegar lá, eu acho que não. Eu acho que já, Duna já começa a mostrar sinais de desgaste. Já ficou em segundo lugar, daqui a pouco vai cair mais um pouquinho. Não acho que chega um bilhão não, mas uns 800 no máximo, acho que Duna consegue. Com o Fupana 4 tem 268 milhões. E Bob Marley One Love tem 173 milhões de dólares. O Beekeeper tem em quarto lugar, com 152 milhões. Garotas Malvadas em quinto lugar, com 104 milhões. Madame Thea segura o sexto lugar, com 98 milhões no mundo. E Argyle, com 94 milhões no mundo, tem o sétimo lugar. Ex-Ruma tem o oitavo lugar, com 71 milhões. E Caça-Fantasas do Apocalipse de Gelo já entra em nono lugar no mundo, com 61 milhões de dólares arrecadados até agora. E O Mergulho Noturno, em décimo lugar, tem 53 milhões. Então, esses são os nomes, esses são os filmes em primeiro lugar nas bilheterias no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil. Vimos tudo aqui. Vamos aguardar que semana que vem tem mudança na Batalha das Escuderias, tem mudança na lista, estão chegando novos filmes. Agora começa a esquentar o cinema de novo, dá aquela parada em março, mas agora em março entra abril, entra maio, aí entra verão americano, aí vai ser uma explosão. Vai ter muito filme extra aqui pra entrar e pra batalhar pelo primeiro lugar. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. E já estão aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.